olha só quem tá de volta de resolveu das caras aqui no laboratório vfr pessoal vocês devem tá estranhando né essa aqui é uma fonte vfr tem mais de dez anos de uso em o proprietário por sinal muito cuidadoso não tem nenhum arranhozinho não tem nada fonte tá íntegra tá inteira tá de parabéns em tá certo ela veio sem ligar um dos módulos aqui é um modelo antigo que usava dois módulos tá e vocês podem ver ela tem o aqui o indicador de módulos né colocar a luz aqui pra dar um foco então um dos módulos estava travado a gente trocou ali as peças que foram necessárias e a fonte voltou a funcionar vocês podem ver por aqui ó é tão artesanal esse modelo aqui que aqui é um galvanômetro de um tape dexone onde foi colada uma etiqueta ali com os números da amperagem tá que aqui claro né e junto com o amperímetro profissional eu a feria aqui pra bater certinho tá aqui ainda eu usava o voltímetro de lcd de quatro dígitos esse aqui tá fixo por fora eu não uso mais esse modelo aqui e aqui um indicador monitor de capacidade de percentual da fonte também um galvanômetro se não me engano no tape deck gradiente tá de 0 a 100 por cento a perfumaria zinha só pra encher o painel aqui da fonte mas funcional aqui o filtro kilohertz você pode ver que etiqueta que usava no modelo bem antigo não é uma etiqueta impressa aqui ó só que vai sair tudo vai entrar já as etiquetas atuais né ó bem antiga em mais de dez anos de uso tá só fontes in aí show de bola 70 amperes em e é o modelo slim por isso que ela tem essa caixa assim compridinha aqui os bores né profissionais aqui o padrão boni grande né essa aqui o cabo ainda é preso é um modelo que o cabo é preso na própria fonte não tem o engate aquele atrás né padrão pc aqui aqui tinha uma saída auxiliar né de corrente ac tensão elétrica e um extensor se quisesse ligar qualquer outra coisa chave de voltagem mecânica fusível o lacre que tá rompido que eu já fiz a manutenção dessa fonte como eu disse pra vocês não funcionava o moto aí a gente rompeu o lacre né tiramos já já ela vai ganhar uma repaginação aqui e vai ser colocado novamente os lacres né muito legal essa fonte em mais de dez anos aí foi feita artesanalmente como todas as fontes são todas as fontes ver são artesanais tudo feito à mão o máximo que eu uso aqui é uma furadeira de bancada em esse bicho aqui ó essa aí ajuda bastante o resto é tudo na mão mesmo deus projeto das placas desenvolvida tudo já devo ter mostrado em algum vídeo anterior né uma outra hora eu mostro de novo tá certo mas olha que beleza só 13,84 volts né 13,8 4 dias uma pena que eu não uso mais porque fornecedor tá vendendo muito caro esse modelo aqui então eu tô com o modelo um pouco mais econômico display de led que você já conhece aí né e vamos lá vamos já foi feita manutenção não teve mistério vamos dar uma repaginada nessa fonte aí tá aqui ó já foi arrancadas etiquetas antigas né tá peladinha aí agora vamos colocar as etiquetas atuais em padrão aí em padrão aí tá certo vamos ver como é que vai ficar primeira etiqueta aqui filtro kilohertz em esse aqui é o famoso filtro pra você desviar se houver alguma interferência da fonte né você desvia aqui pra não atrapalhar as bandas de hf né as bandas baixas né 80 160 80 40 metros vamos colocar os outros indicadores de módulo né módulo um módulo dois são adesivos de vinil então por isso que como são fontes artesanais conforme o modelo do corte a gente vai só adesivando aqui na vfr electronics não tem um padrão de frente né justamente por causa disso que eu falo pra vocês ó esse modelo é slim tá é um modelo bem compacto de 70 amperes e aí exigiu na época e só mais de dez anos esses modelos de furação aqui pra gente encaixar esses dispositivos para o logo da marca esse modelo de logo aqui gente pra vocês terem uma idéia quando que nasceu esse logotipo aqui né vfr isso aí nasceu em 1984 pra vocês terem uma idéia em faz tempo que eu tenho como padrão esse logotipo aqui ok aqui a a nomenclatura da fonte né fc quer dizer deixa eu dar o foco aqui né fc que quer dizer fonte chaveada tá sempre vão ver fc fonte chaveada 70 a 70 amperes tá esse é o que dá a característica da fonte do modelo da fonte tá isso serve para várias fontes modelo simples modelo de encomenda e várias outras e aqui finalmente né uma nomenclatura aí que tem no caso desse modelo né deixa eu parar de tremer aqui high-tech alta tecnologia plus por causa que é uma fonte diferenciada gold modelo ouro né então é uma fontezinha bem especial né pra época e essas mais especiais modelo por encomenda com mais saídas tudo com esses indicadores quer dizer plus gold né algumas são só gold outras plus gold tá certo tá aí então né a fontezinha vfr repaginada em mais de dez anos de uso tá certo gente isso é apenas um videozinho aí pra vocês verem a gratificação da gente né de rever uma fonte foi feita mais de dez anos super bem cuidado pelo proprietário e veio aqui depois de dez anos por uma revisão em por causa de pouca coisa não precisou trocar praticamente peça nenhuma né foi apenas a uma revisão geral né questão de mau contato alguma coisinha que com o tempo né intempérie vai produzindo aí alguma oxidação oxidaçãozinha na solda a gente refaz ali e fica tudo jóia tá bom um abraço a todos vocês mais uma vez obrigado por assistir esse vídeo deu like zinho tá se inscreva no canal para a gente continuar fazendo vídeos aí bem interessante tem muita idéia boa aí que vai aparecer no canal da vfr electrónics um abraço a todos fiquem com deus